A quarta edição da Copa Obdense sendo realizada hoje, afinal, no Estádio Ori Ferreira, reuniu um bom público, o Obdense, que prestigiou os adeptos do esporte. E você que está acompanhando o Porto Obdense, tem a oportunidade também de ver duas equipes em campo se enfrentando de forma leal, de forma honesta, duas equipes muito bem arrumadas, que reúnem aqui jogadores de óbitos e região. Então, de um lado, o Dinésia perdendo o jogo pelo placar de 4x1 para a equipe do Nascente, uma equipe jovem, uma equipe nova, que tem tudo a dar nesse campeonato. Para falar a verdade, tirou grandes times e hoje está fazendo bonito. A gente pode perceber, até o momento, um jogo limpo, transparente, onde apenas o esporte local, o esporte Obdense, tem sido evidenciado.